Alô pessoal, tudo bem? Aqui é o Gustavo, nesse vídeo de trazer pra vocês um vídeo do torneio Host Open 13, o qual foi a décima terceira edição do torneio host aberto para toda a comunidade do StarCraft de todos com uma premiação bem altinha, isso aí né, pra fique com uma partida nesse vídeo e curta ela, não tem muito o que falar, mas não se esqueça, hein, dê seu like, compartilhe todo aquele blá 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 blá, se caso você pode ajudar o canal a crescer, pega o jogo, com medo do jogo fechar, é foda, hein, e bora lá, Dragon's Chaos League Edition, Dragon, Aligod versus Shugiocha, jogo 2, bora lá, jogo passado, vamo lá, eu só ganhando o Macri, hein, jogo aqui, como é que vai ser, bora lá, aqui no canto superior representando, Hellfire, nós temos ele aí, meu amigo, Shugiocha, e aqui embaixo nós temos ele, nós temos Gaming, nossa, calma aí, calma, calma, aqui nós temos o Alisson, ou Aligod, aqui embaixo temos o Shugiocha, nossa, confundi total os players, hein, hein, vamo ver como é que vai ser esse jogo que eles vão tentar aprontar, aí, ganha mesmo, filho, ok, gente, vem comentar, vamos ver como é que vai ser, duas incubadoras, aquela sondinha marotinha, né, atrapalhando o seu oponente, dos portalsina, pode tentar canon rush, tudo é canon rush, haha, I love canon rush, eu não vou dar uma, se eu fizer uma brincadeira, deixa pra lá, portal, usina, e, meu canhão, como é que tá a visão do Shugio, não viu, vai ver agora, ele viu, ele viu, ele viu, ele viu, e aí eles vão fazendo um clássico das suas viócias, que é o canon rush, hein, cara, o mal comentário, no, da craft 1, esse canon rush dava dano na construção que tava na gosma, não sei se no 2 também tem, viu, hein, canon rush, pelo menos vai impedir a segunda base e Shugiocha, rapaz, Shugiocha, teoricamente, tá muito bom, hein, o dele tá me surpreendendo, teoricamente, ele, vamos ver ali como é que vai ser o jogo, isso aqui, por trás, atingindo já, a segunda base, atingindo ali a adepta, só pra atrasar o oponente mesmo, isso aqui é canon rush, não, 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 não rapaz não vem pra cá isso sério eu achei que ele conseguia atacar esse prazer energético sem sofrer dando bem aqui na base dele como é que vai ser ali já tá saindo o portal entrega atico uma nexus usina portal bastante tropas aqui tá contra-ataque em bem tá certo rapaz o sugar está com ele muito certo do jogo após o canon rush cara gasta muito recurso nisso e ele pode estar com pouquíssimo exército que é o que tá acontecendo por coincidência e vamos ver como é que vai ser o ataque é uma rotada grande de exército italia avançando a fazer a mão quando não é tão bonitinha porque eu faço papel uma como que acontece como é que vai ser o cara pra de artóis ele viu ele não viu pra de artóis putz guila e focado esse pilar aqui a ser tão lindo olha bíli 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 pegou em nada ele pegou em de cidadania tirando pra salvar o dia com esse ala é o suficiente a parte mata o pilar o pilafio a focando naquele canhão de fotos que tá fazendo a farra só agora a faixa vivo ator só canhão de fótons e fugiu é as defendeu o meu ataque mas eu acho que sentiu o sul eu acho que é por causa do no pilar pelo menos essa parte aqui e desligada não tem visão acho que não sei né e aí e aí e aí e aí como é que vai ser pedido vai preparando mais uma rodada de exército jogador vou ter que dar contra isso bíli 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 e quando se chegou em chegou a alisson com suas duas destruidoras para cima do seu oponente é não sei eu é o tio easy ou não sei só sei que esse nome é de matar mas é gg vitória do alisson em que eu não acho efetivo é isso aí galera muito obrigado por assistir nosso vídeo se inscrevam compartilhem comentem acompanhe nosso canal pelo facebook siga-nos no twitter um abraço e tchau